No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões, utilizando algumas das últimas novidades da Ruby Rose. É um vídeo de primeiras impressões, resenha ao mesmo tempo, até porque já testei alguns dias e vou compartilhar com vocês aqui a atuação da minha pele e o resultado final. Eu vou começar pela base, base Fuse Ruby Rose, uma base que promete efeito aveludado, textura mousse, embalagem bem bonita, na minha opinião, tem essa tampinha prateada. Aqui tem essa faixinha que dá pra identificar um pouco sobre a sua tonalidade e essa linha conta com 21 cores de base, é um leque de opções bem vasto. Diz que tem cobertura média, é ideal pra corrigir imperfeições e uniformizar o tom na pele. Sua textura é mousse e promete deixar a pele com toque aveludado. No Instagram e site da marca, diz ter cobertura média. Já na embalagem do produto, diz que proporciona uma alta cobertura e toque aveludado. Pouco confuso, mas eu fico com a opção de média cobertura. Aqui ainda acrescenta que sua ação corrige melhor a aparência e textura da pele, reduzindo imperfeições. Tem 29ml de produto, diz pra agitar antes de utilizar. Esses produtinhos recebi da super loja parceira Cheiro Bom Presente, que sempre tá contribuindo com o conteúdo aqui do canal. Inclusive por lá, essa base tá custando R$16,00. Das cores disponíveis, eu escolhi a castanha 20. Fora a base, como eu disse, tô aqui com um pozinho translúcido, que tem a embalagem linda também. Eu adorei essa apresentação. É um pozinho de tom único, pozinho de tom branquinho, textura fininha. Já já a gente testa aqui. Também lançaram 18 tons de batons nude. Com essa pegada na mesma embalagem, rosê, prateada, achei linda. Diz que tem acabamento mate e são super confortáveis. E mais 12 batons duplo. Batons duplo mate metálico. Um lado é mate, do outro lado é metálico. Também já conto pra vocês. Então pra começo de conversa, vamos com a base. Tô com a minha pele limpa, sem hidratante. Eu gosto de fazer esse teste assim, pra que vocês vejam de fato a atuação da base na minha pele. Mas acalma aí, que vocês já vão conferir a preparação da pele juntamente com o hidratante. Como eu já faço no meu dia a dia. E aí vocês conferem o resultado e comparam entre um e outro. Vou começar de um lado com a esponjinha, como sempre. Diz que sua textura é em mousse, mas não chega a ser bem mousse. É uma base cremosa. Eu considero uma textura cremosa. Além de cremosa, bem pigmentada. Então eu vou começar aqui com a esponjinha. Dando batidinhas. Na minha opinião, ela é uma base de cobertura de média pra alta. Boa cobertura. Vocês viram que a sua pigmentação é bem tensa. E rapidamente, ela uniformizou. Rapidamente, ela cobriu o meu rosto. Ela não chega a ser uma alta pisada, esturricada. Dá pra ver alguns sinais, algumas pintinhas ainda na minha pele. Acho que vocês conseguem visualizar aí, né? Mas sim, entre sem e com, tem uma cobertura bem média. Ela espalha bem rápido. Fica bonita na pele, assim, tem uma boa uniformização. O fundo desse tom já é um fundo neutro. A café com leite, se não me engano, tem um fundo mais amarelada. Ela não diz ser uma base mate. Ela só diz que é uma base de efeito aveludado, textura em mousse. Então não espere dela um acabamento sequinho, secão. O que controle ou segure a oleosidade. Pelo menos é isso que ela me passa. No Instagram deles, eu também não vi eles dando nenhuma destaque ou observação quanto a isso. Dá uma leve oxidada. É uma oxidação, assim, bem suave mesmo. Oxidação de adaptar ao tom da pele. Agora, desse outro lado, vou aplicar um pouco dessa base que sobrou aqui. Ela é bem pigmentada. Chega, mancha o dedo. Desse lado agora, eu vou espalhar com o pincel. Cabuco 3D da própria Ruby Rose. Ele tem um topo pontudo, cortado nas laterais. Que encaixa bem em algumas áreas, principalmente quanto aqui, ó, abaixo da olheira e alguns cantinhos menores. Com o pincel também espalha bem rápido, mas é aquela questão. Tem que dar uma finalizada com a esponjinha, porque fica com os risquinhos na pele. E aí eu gosto sempre de finalizar com uma esponjinha, que assim deixa ela mais uniforme, sem nenhuma marquinha. A cobertura fica até um pouco mais elevada, natural, com o pincelzinho. Uma coisa que eu notei, inclusive, já tinha notado durante esses testes que eu tenho feito. Com o pincel, acaba evidenciando um pouco mais os poros. Não sei se é devido à concentração mais produto, né? Porque a esponjinha, meu mal, acaba transferindo um pouco mais pra ela. Vou dar aqui essa finalizada com a esponja, como eu disse. Deixei passar um tempo pra base secar, assentar bem na pele. E aí vocês verem o resultado. Vale destacar que o tempo que eu tô com ela aqui já tem uns 30 minutos. Considera um tempo suficiente pra poder já ter assentado a base na pele. Ela dá uma leve marcada nas linhas, principalmente nos poros. Ela dá uma evidenciada, assim, nos poros. Esse lado, de fato, até mais. Foi a área onde eu apliquei com o pincel. Daí você vai me dizer, óbvio, Rita, sua pele está limpa, não tem prime, não tem hidratante, não tem nada por baixo. Mas eu vou mostrar pra vocês qual aplicação de um hidratante, de um produto, antes da base. E assim, na minha opinião, é a mesma coisa, foi o mesmo resultado. Dá uma acumulada bem de levinho, nada demais. Isso é fácil de resolver, passando uma esponjinha. Eu tenho umas linhas naturais, mas chega uma hora que não tem, né? Maquiagem que disfarce, mas enfim. Não achei que craquela muito, que evidencia muito. É algo dentro do aceitável, na minha opinião. Ao olhar, ela é, sim, um pouco opaca, mas nada muito secona. Papelzinho na mão, limpinho. Vamos pressionar pra ver se... Ó, ela até gruda um pouquinho. Ver se ela transfere. Ó, nada. Na dica de nada, nessa região. Agora, vamos pra área, qual sua mais, e muito naturalmente, onde se mais transfere. Que é na zona T. Inclusive, eu tô suando um pouquinho agora. Nariz, que é o mais sinistro. Nada muito absurdo, mas sim, transferiu um pouco de base. Não sei se tá dando pra ver aí, mas sujou um pouquinho o papel. Não transferiu toda a base, não foi aquela coisa de louco, mas vocês viram aí que sujou o papelzinho. Agora, vamos ao teste da água. Bastante água aqui na fuça, pra vocês verem se derrete, se escorre, se mancha. Tá bom, né? Só pra ver quanto a sua resistência à água, apesar de não prometer ser a prova d'água, não falar nada quanto a isso. Mas é bom pra poder verificar, de fato, se ela vai escorrer, se ela vai desmanchar, se ela é muito frágil. Ó, vocês estão vendo aqui. Vou esfregar o dedo. Não, tá saindo no meu dedo, a água tá saindo limpa. Só as gotinhas de água que tão manchando um pouquinho na pele, mas é natural de acontecer com algumas bases. Elas voltam ao normal depois. Ó, não escorreu, não derreteu. Só essa questão de manchar mesmo. Aqui no nariz, então, ó, tá manchando horrores. Ela saiu um pouco no meu dedo. Não sei se esfreguei muito, mas saiu sim. Mas nada muito alarmante, nada muito... É bem dentro do aceitável. Vou esperar secar aqui e já volto. Pronto, agora a pele tá sequinha. Eu sinto ela um pouco na pele. Mas vamos pro pozinho. Pó matificante. Igualagem linda. Eu tô apaixonada por essa apresentação. Diz que possui acabamento mate e textura leve. Que disfarça pequenas imperfeições e linhas finas, sem adicionar cor à maquiagem. Deixando a pele livre de oleosidade. Pode aplicar o pó com o auxílio de um pincel ou com uma esponja, depositando até que o produto penetre na pele. Garantindo uma pele sequinha. Aqui vem dizendo 01 cor 1, mas é cor única. Não tem outras opções de cores. Anteriormente, a Ruby Rose lançou uma linha de pozinho solto com várias tonalidades. É bem fininho, bem branquinho e faz uma lambrequeira danada. Ele estava e está com adesivinho. Mesmo assim, sai muito pó. De fato, é um pó muito fino. É uma textura de talco, de maisena. Super branquinho, bem fininho. Também já testei antes e, ao meu ver, tem que ter um pouco de cuidado. Porque ele, de fato, deixa o aspecto da pele veludada. Mas você percebe. Ele dá uma acumulada se você utilizar muito. Vou fazer essa demonstração aqui. Pegar com a esponjinha. Esse aqui da Intense. Pegar um pouquinho. Passar aqui bem de leve. A própria marca orienta que pode fazer assim, né? Aplicar com a esponjinha. Acho que com essa esponjinha não foi uma boa ideia. Pegar com a esponjinha normal de base. O pó sai assim, ó. Fumaçando. Fumacinha subindo. Aí eu não confio de deixar muito tempo. Só pra dar um aveludado, um mate mesmo à pele. A pele fica aveludada, mas bem sutil assim. É só pra dar uma leve matificada mesmo. É essa fumacinha que eu tô falando aqui, ó. Pra fechar. Nossa. Eu usaria mais nessa questão de matificar mesmo a pele com o próprio pincel. Já pra selar a base. Deixar ela mais mate. Segurar a oleosidade. Eu vou pegar só mais um pouquinho. Pra fazer uma fotinho aqui com o flash. E compartilhar com vocês a questão se ele estoura ou não. Espumando bem. Realmente, ó. Não fica tão branco. Ele sai bem. Não apliquei corretivo. Mas ele dá uma selada. Ele dá uma matificada. Vou aplicar um pouquinho de blush. Trazer um pouquinho de cor pra essa maquiagem. Aplicar uma máscara. E mostrar pra vocês as tonalidades dos batons. E a gente faz a foto com o flash. Pra ver se o pozinho vai estourar. Tenho aqui em mãos duas das 18 cores dos batons mate. Esses são tons bem clarinhos. E segunda marca diz que promete longa duração. Ficam super confortáveis nos lábios. A textura é leve. É uma textura fina. E é daqueles batons que ficam opaco, mate, confortável. E transferem. Não chega a ser um batom cremoso que transfere quase que toda a pigmentação. Mas sim. Você sente que dá uma leve transferida. Porém, a sua pigmentação, de fato, tem uma boa duração. O aplicador é mais fininho, alongado ao mesmo tempo. É tipo uma pazinha. Retangular, achatadinha. E bem flexível. Cor 370. É uma rosinha chiclete. Por fora parecia mais acinzentado. Mas, enfim. A textura do batom é bem fininha. Conforme você vai passando um lábio no outro, você sente uma cremosidade. Uma sensação bem confortável. Seca bem rápido, inclusive. Sendo um mate confortável. Não é daquela textura que marca muito os lábios. E tem a questão, como eu disse pra vocês. Que ele dá uma transferida. Não chega a ser nada muito extremo. Mas sim, você sente transferido nas coisas com as quais você tocar. Agora eu tenho aqui os batons duo. Tenho apenas cinco cores das doze. Um lado é mate. O outro é metálico. Diz que é rico em pigmentos que proporcionam cor intensa. Possui partículas metalizadas. E de falsa aplicação. Mesma proposta do mate. Promete pigmentação e longa duração. Apliquei aqui no dorso da minha mão todas essas cores. Então, tem o mate e o metálico ao lado. É um metálico bem sutil. Mas eu vou perceber melhor nos lábios. Lembrando que são as mesmas cores. Tanto da versão mate, sozinho. Quanto do duplo mate e metálico. E tendo essa opção, pra quem não quer um batom metálico. Tendo em vista utilizar só o mate. Eu usei essa cor aqui no vídeo lá no Instagram. E vocês ficaram apaixonadas. É o 359. Esse é o 360. Inclusive, parece com 368. Sendo que o 368 tem um pouquinho mais de cor. 360 é muito boca pálida. Me lembra muito os nudes antigos. Não fica tão legal na minha pele. Vou aplicar um pouco do metálico aqui por cima. Que eu acho que o metálico é um pouquinho mais fechado. Ele tem um tonzinho que fecha um pouco mais. Demora um pouquinho mais pra secar também. Eu apliquei um em cima do outro. Mas eu acho que pode ser sozinho. Pode ser em conjunto. Enfim. É um metálico bem sutil. Bem suave. Esse eu vou aplicar só a parte metálico. Usando ele sozinho. Dá pra perceber mais a questão do metálico dele. Bem rosinha, né? Continuo com a visão de que é um metálico bem sutil. Não é um metálico muito brilhoso. Esse aqui deu uma leve manchadinha. Não ficou tão uniforme. Agora eu vou aplicar o 362. Vou aplicar os mates, tá? Minha preferência. Olha que lindo. É um marrom. Com a versão mate o lábio fica até mais bonito. Com uma cobertura melhor. Um acabamento. Textura de lábio macio, ó. Não marca tantas linhas. Como ele fica totalmente preenchido. Vai pras cores favoritas. Ah, quanto a transferência. Ele vai transferindo assim, ó. Aos pouquinhos. Não chega a ser uma coisa de transferir toda a cor. Pra fechar, tenho aqui a cor 363. Que me parece um vinho com fundo acinzentado. Sou do bonde dos nudes. Mas adorei essa cor. Ficou linda. Um vinho de fundo acinzentado. De fato, muito lindo. Quanto a base, passado esse tempo, ela tá assim, ó. Na minha pele. De um lado esponjinha. Do outro pincel. O pozinho deu um acabamento um pouco mais aveludado. Ele deu uma matificada a mais. Quanto aos poros, eu continuo observando. É uma base que dá essa evidenciada. Mas no geral, a base fica bonita na pele. Ela não fica nem muito mate, craquelenta. Nem hidratante. Fica ali no meio termo, na minha opinião. Na primeira vez que testei a base, eu apliquei como pré-maquiagem. O triplo ácido alurônico, a quantidade da Avon. Em seguida, espalhei a base com a esponjinha. A cobertura, vocês como já perceberam, a cobertura média. Dei uma selada com o pozinho translúcido. E apliquei o batom duplo 359. A maquiagem ficou assim. E fiquei por algumas horas com ela. Gente, tô de volta. Depois de um pouco mais de 10 horas. Agora são 1h17 da manhã. Tá tudo do mesmo jeito. Maquiagem, batom, não retoquei. Inclusive, muito me surpreende. O batom tá nessa pigmentação. Porque ele transfere. Então foram diversas vezes que ele transferiu um pouco da sua pigmentação. Não aquela transferência absurda. E ele se manteve nesse tom depois de tantas horas. Saiu bem mais aqui no centro. Achei ele super confortável. Tem uma textura fininha. Fica mate. Então, quanto a isso, ok. Já a base. Hoje foi um daqueles dias que fez bastante calor. Apesar de não estar muito sol. Então, eu fiz as minhas coisas normais. Gravei um vídeo. Saí pra resolver coisas. Fiz janta. Fiz um monte de coisa assim mesmo. Com a maquiagem mesmo. Não tirei. Ainda não tomei banho, inclusive. Tô mantendo ela no máximo de tempo possível. E a minha pele tá assim. O que eu senti nesse tempo. Ela não é secona. Ela não é mate. Também não promete. E apesar de não ter uma pele oleosa. Senti que, com o passar do tempo. Ela ficou bem oleosa. Ou não segurou a oleosidade da minha pele. Que, inclusive, isso muito me espantou. Porque eu não costumo ficar com a pele assim. Eu uso base mate, base hidratante. Nunca me deu esse resultado. No decorrer do dia, eu senti esse resultado. Eu olhava pro espelho e percebi esse brilho. Essa oleosidade que ela me deu. Ela não promete ser uma base mate. Ela não promete ser uma base sequinha. Só estou compartilhando com vocês aquilo que eu percebi de resultado na minha pele. Vou mostrar aqui bem perto pra vocês. A duração dela foi até ok. Abriu só mais aqui, ó. No nariz tava praticamente tudo. Vocês veem que o nariz tá até brilhoso. E um pouco na testa. Ao toque, eu sinto até como se fosse uma base hidratante. Porque dá pra sentir um pouco da base. Por sugestão de uma seguidora, no segundo teste, eu apliquei um protetor solar antes. Em seguida, vim com a nova base. Espalhei também com a esponjinha. E fiz o processo de maquiagem básica, normal. Sem a interferência ou utilização do corretivo. Só um blush. E já um outro batom da Ruby Rose. Maquiagem super basiquinha, super nada. E passei o dia inteiro com essa maquiagem. Por volta de meia-noite, mais ou menos. Eu tava com a pele desse jeito. Ó o bolinho, observando. O que que minha mãe tá fazendo? Ó, a maquiagem tá assim. Só saiu no nariz. A oleosidade, como eu disse pra vocês, na testa. Novamente, nessa zona T. O batom tá ali bem fraquinho. Só uma corzinha de nada. Até porque é o batom mais leve. Mas esse foi o resultado. Manteve bem dentro daquilo que eu já tinha passado pra vocês. Acabei de tirar foto com flash no meu celular. E eu quase me ceguei. Tô sentindo ainda aquela bolinha que vai e volta, assim, na vista. Eu não sou de tirar foto com flash. Faz muito tempo que eu não tiro. E daí que eu fui fazer o teste agora por conta do pozinho. Vou mostrar aí pra vocês o resultado. Tô conferindo, inclusive. Não achei que estourou no flash, não. Tá bem de boa. Bem tranquilo. E na minha opinião, a pele tá até bonita, né? A base também fica bonita com flash. No geral, na minha opinião, é um ótimo custo-benefício. A pele fica bonita. Não sei se eu recomendaria pra quem tem pele oleosa. Devido ao resultado que ela deu na minha pele. Que é uma pele de normal, para mista. Das bases da Ruby Rose que eu testei. É a única que eu percebi que ao final do dia trouxe um brilho. Trouxe uma certa oleosidade. Principalmente visualmente falando. Que eu percebi ao olhar no espelho. Não é nada que me incomodasse tanto. Mas sim é algo que vale ser analisado. Caso alguém tenha pele oleosa. Mas isso é minha análise. Se você tem pele oleosa, já testou, não teve esse resultado. Deixa aqui seu relato que é muito importante. E melhor ouvirmos quem tem, de fato, esse tipo de pele. Assim que eu testei, foi uma base que me fez lembrar bastante a Natural Look. Que apesar do seu nome, não é uma base de cobertura levinha, natural. Ela fica ali no meio termo. Tendo o acabamento um pouco mais mate que essa nova. Isso diante do meu teste. Eu vou testar mais. Fazer até uma comparação na pele. Pra compartilhar com vocês depois. Essas foram as minhas considerações. Primeiras impressões. Resenha. Teste. Sobre as novidades da Ruby Rose. Como vocês viram, eu não tenho nova paleta. Porque eu ainda não encontrei, ainda não tenho em mãos. Mas assim que encontrar, venho aqui com um vídeo testando, compartilhando com vocês uma maquiagem. Utilizando essa belezinha. Que tem uma apresentação muito bonita. Muitas já estão comentando que é uma cópia da Huda Beauty. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça. Compartilha aqui com a gente sua experiência, seu resultado. Caso você já tenha testado algum desses produtos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.